Presidente, começo por cumprimentar-se o Presidente da Autoridade da Concurrência e de mais equipa. A sua intervenção inicial foi bastante extensa e laçudativa, com muita informação, mesmo assim há duas questões que eu gostava de colocar. A primeira questão, os quatro maiores bancos privados portugueses controlam o sistema de pagamentos nacional. São nacionalistas do Unicro, que têm uma posição dominante e esmagadora no mercado português. O Unicro, por sua vez, cobra aos comerciantes taxas de serviço elevadíssimas. Comparadas, por exemplo, com outros países europeus, a Espanha, por exemplo. E dessas taxas de serviço que cobram, por cada euro que cobram, transmitem, sobre a forma de que comissões interbancárias multilaterais, 90 cêntimos. Por cada euro, transmitem 90 cêntimos aos bancos na forma de simples. Ou seja, basicamente, estes bancos, controlando o sistema de pagamentos, por intermédio da Unicro, acabam por esmagar os comerciantes com taxas de serviço extremamente elevadas, pelo menos comparativamente a outros países europeus e sem qualquer justificação. E a pergunta que eu queria deixar é esta. Se a autoridade da concorrência não viu ou nem vê qualquer problema nisto? O que é que foi feito ao longo destes anos para impedir esta situação em que um conjunto de bancos, tendo uma posição esmagadora no mercado de prestação de serviço a comerciantes através do Unicro, esmagam esses comerciantes com taxas de serviço elevadíssimas? A segunda questão, na sua exposição inicial, disse que há o risco de aumentar outras comissões e os bancos, perante uma alteração legislativa que limite o valor das cêntimos, das comissões interbancárias multilaterais, compensam a diminuição de lucros através do aumento de outras comissões. Ora, nós já ouvimos aqui os apresentantes dos bancos que não disseram que isso era um risco, apresentá-los quase com uma certeza, disseram aqui claramente, com todas as letras, que se, por iniciativa legislativa nacional, esta que estamos a discutir, ou por uma iniciativa europeia, que se viesse a haver uma redução administrativa das comissões interbancárias multilaterais, então os bancos iriam compensar a perda de lucros, a diminuição dos lucros, através de outros mecanismos e até enumeraram esses mecanismos. O aumento das anuidades, não podem mexer nas taxas cobradas nas ATMs, porque isso realmente não é possível, mas falaram nas anuidades, o aumento das outras comissões e até o encarecimento do crédito disponibilizado aos comerciantes, às pequenas e microempresas e até a particulares. Portanto, deixaram aqui de forma bem clara que se, por via legislativa, houver uma diminuição das cêntimos, então eles irão compensar de uma forma ou de outra, e isso foi dito de forma taxativa, portanto eu não diria que há um risco, há da parte da banca, uma intenção clara e determinada, que foi aqui transmitida de forma muito crua. E a pergunta que lhe quero deixar, a segunda pergunta, é o que é que, e eu acho que uma pergunta que qualquer português estivesse aqui no lugar, iria colocar, o que é que a autoridade de concorrência pode fazer relativamente a isto? Cruzar os braços, é uma inevitabilidade, legisla-se no sentido de diminuir as comissões interbancárias multilaterais, mas os bancos vão buscar dinheiro para outro caminho qualquer, inventam, de uma forma mais ou menos criativa, vão buscar aos utentes, aos seus clientes, aos consumidores vão buscar isso, portanto estamos, portanto, a inevitabilidade ou a autoridade de concorrência pode fazer qualquer coisa e está disponível para fazer essa qualquer coisa, e já agora o que é que ele pretende fazer perante esta, não diria um risco, uma determinação da banca de compensar esta redução das cêntimos por outro mecanismo qualquer, por exemplo, aquele que referiu, outras comissões, anuidades dos cartões ou o encarecimento do crédito prestado à economia, às pequenas microempresas particulares, portanto é uma pergunta conquesta, que eu acho que qualquer português estivesse aqui no lugar do que eu iria fazer, o que é que a autoridade de concorrência pode fazer sobre isto? Pode fazer alguma coisa, podendo vai fazer e o que é? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Comunista Português foi um dos partidos que apresentou um projeto de lei, o projeto de lei 527, que proíbe a cobrança pelas instituições de crédito, comissões, despesas e outros encargos pela mandação de contas de depósitos à ordem. E há uma razão para isto, claro que as questões que lhe irei colocar serão relativas pela que a autoridade de concorrência poderá ter aqui nisto, mas há uma razão óbvia para a apresentação disto. Ao longo, durante muitos anos e até recentemente, as contas à ordem eram remuneradas. Um juro mais baixo, obviamente, com os depósitos a prazo, mas as contas à ordem eram remuneradas. E essa remuneração, a certa altura, foi substituída por uma cobrança de comissões pela manutenção destas contas. Ou seja, passamos de uma situação em que as contas à ordem eram remuneradas, com juros baixos, é verdade, para uma situação em que o banco ou as instituições financeiras cobram aos seus clientes por depositarem, entregarem ao banco as suas poupanças e mantê-las nessas contas à ordem. É também um facto que essas contas, as comissões cobradas por essas contas, todo o tipo de comissões, diferentes de banco para banco, têm vindo a crescer ao longo dos anos. No produto bancário, a porcentagem que representa as comissões bancárias, não só das contas à ordem, mas do conjunto das comissões bancárias, foi crescendo ao longo dos anos e hoje tem um peso considerável. Aparentemente, os bancos estarão a alterar o seu negócio de concessão de crédito para cobrança de comissões pelos serviços ou alegados serviços que prestam aos seus clientes. E há aqui, claramente, um aumento substancial das comissões cobradas pelas contas à ordem e é geral em todos os bancos. E a questão que se coloca aqui é como é que a autoridade da concorrência acompanhou esta questão. Poderá dizer que não detectaram nenhuma ação concertada, mas é um facto, é que vemos em todos os bancos o cliente bancário onde quer que se dirija para arranjar ou para abrir uma conta à ordem, e hoje é quase impossível passar sem uma conta à ordem, pelo menos em muitas situações, o que vemos é que em todos os bancos estão surgindo comissões de todo tipo e mais algum e que essas comissões representam um valor crescente. Há dados do Banco de Portugal sobre esta matéria, há dados até que não coincidem os números exatos, mas são valores que mostram que há um crescimento do valor das comissões e que hoje representam já um valor substancial. E ainda a questão de que a cobrança das comissões pela manutenção das contas, até inversamente, por sinal, o dinheiro que lá se tem, ou seja, quanto menos dinheiro estiver, mais se paga por essas, por essas, pela manutenção dessas contas, o que é perfeitamente inaceitável. E, portanto, há uma iniciativa legislativa no sentido de proibir a cobrança destas comissões. Poderá poder-se argumentar aqui que temos já a legislação sobre os serviços mínimos bancários que foi introduzida há uns anos e que garante aos cidadãos que terão direito a pelo menos uma conta nas instituições de crédito. Mas é preciso dizer que os serviços mínimos bancários é da adesão facultativa por parte dos bancos. Os bancos poderão aderir ou não e muitos não aderiram. E, mesmo assim, o que nós temos a nível nacional, os dados revelam que o número de contas abertas, contas à ordem abertas no âmbito desta legislação de serviços mínimos bancários é diminuta, é reduzida, é uma gota d'água no conjunto nas dezenas de milhões de contas que existem em Portugal. Estamos a falar, na realidade, de poucos milhares, 3 mil, de acordo com os números que foram apresentados pela DECO, cerca de 3 mil ou pouco mais, 3 mil de contas à ordem nos serviços mínimos bancários, num universo de dezenas de milhões de contas existentes em Portugal. E, portanto, claramente a legislação dos serviços mínimos bancários não resolveu o problema. E, portanto, a nossa opção do PCP não foi ir alterar a legislação, tentando melhorá-la, porque pensamos que é um caso perdido, e foi ir atuar diretamente no problema, impedindo a cobrança de comissões. Poder-se-á perguntar, mas então os bancos não podem cobrar comissões pela manutenção das contas à ordem? Há uns anos atrás não cobravam. Não cobravam e ainda pagavam aos clientes uma remuneração para eles entregarem as suas poupanças. Portanto, estamos a repor uma situação que já existiu no passado e que nós entendemos que abusivamente os bancos alteraram e modificaram, passando, digamos, em vez de fazer o seu negócio à custa de recolha de poupanças e empréstimo, concessão de empréstimos, tirando o seu lucro diferencial de juros no depósito e no empréstimo, passaram a cobrar. É mais simples ir à conta dos clientes e retirar uma porcentagem todos os anos, a um determinado montante todos os anos. Mas a questão, obviamente, estando nós aqui a falar com a autoridade pela concorrência, a questão que eu colocava, não é sobre estas considerações em geral, porque são considerações que fazemos no âmbito desta proposta e que tem também um sentido político, mas é como é que a autoridade da concorrência viu ao longo dos anos e vê o aumento destas cobranças, aparentemente, para quem está de fora, parece de forma concertada, porque em todos os bancos elas vão subindo sempre da mesma forma e quase ao mesmo tempo. Era essa a questão que lhe deixava.